Hoje eu vou ensinar pra você, pescador, como que faz pra trocar a linha de uma carretilha. A minha aqui, ó, depois de muitos anos, acabou. Vai enrosca, lá enrosca aqui, corta um pedacinho de linha, vai cortando, vai cortando, tá? No finalzinho não tem mais nem 15 metros de linha. E antes do pessoal me criticar, falando que todo mundo sabe como é que faz, todo mundo não sei o que, ó, sei que tem um pessoal que ainda não sabe como é que faz, vai comprar a primeira carretilha, quer montar em casa, então esse vídeo é pra você. A carretilha que eu tenho, ela é uma GTO, uma Venza GTO, essa aqui ela é uma Mariner Sport. Por sinal, Mariner, patrocina nós aí, pelo amor de Deus, vai. Surrada demais a minha carretilha, essa aqui já levou pancada de tudo que tinha, que é coisa que tinha que levar. Pessoal, antes de vocês comprarem a linha pra trocar aí no teu equipamento, na tua carretilha, vocês devem observar o seguinte, todas as carretilhas vêm com indicação qual linha vai se adaptar melhor pra ela. Essa minha aqui, ó, ela não tem mais as marcações, mas geralmente ela vem aqui nas costas dela. Aqui dentro da manivela também, ó, ou até mesmo aqui embaixo, vem uma marcação igual o vídeo do Mulinete. Eu ensinei também, vocês podem dar uma olhadinha de qual linha vai se adaptar melhor, vai se encaixar melhor. Essa minha aqui, eu sei que até uma 0,28, uma 0,25 ali, ela vai se encaixar perfeitamente. E a linha que eu comprei pra ela, uma linha nova que eu vou experimentar, Eu estava usando a linha Vision da Albatross e agora eu vou estar usando a linha da Maruri, Victoria. Essa que eu comprei, 0,27, a Maruri também é um merchanzão que eu tô fazendo pra Maruri aí. Ô Maruri, atrocina nóis também aí, pô. Então vamos lá, pessoal. Existem algumas maneiras de você colocar a linha na tua carretilha. Eu sempre usei o rolinho todo aqui no meu carretilha. Tudo que eu digo do começo ao final do carretilha era aquela mesma linha. Hoje eu vou fazer um negócio diferente, que é o quê? Deixar esses 10, 15 metros que já tem aqui de multifilamento de uma outra marca que eu estava usando. E a gente vai fazer como se fosse uma cama. Por que eu vou fazer isso nessa aqui? A linha que fica muito embaixo, você às vezes coloca 100 metros de linha no carretil, você não usa 50, 60 metros na maioria das pescarias, que é no meu caso. E as linhas, os 40 metros, 30 metros que ficam embaixo, vão umedecendo e vão estragando igual. O que eu vou fazer então? Vou aproveitar que sobrou aí uns 15 metros de linha, vou fazer uma laçada, fazer a união dessas duas linhas aqui, dessas que eu comprei com a linha que já estava, e vou manivelar para economizar a linha. Eu posso usar esse carretil aqui, ó, bem de 150 metros, bem somado, bem feito, umas três vezes. Essa linha que eu tinha aqui durou mais de dois, três anos a minha carretilha. Sempre cuidei a dela muito bem. Então eu tenho linha aí para pelo menos uns cinco, seis anos tranquilamente, se não acontecer nem imprevisto no meio do caminho. Primeira coisa que eu vou fazer, passar a linha lá do começo da vara aqui, ó, da varinha, do começo do primeiro passador, passando por todos eles, até chegar aqui, e aqui eu vou fazer a emenda à fusão das duas linhas. Então vamos lá. Ah, antes que eu esqueça aí, ó, varinha topaz da Batroz. Ó, Batroz, patrocina nóis aí. Já cheguei aqui no ponto de fusão, como eu te falei, se você quiser fazer uma caminha com uma, pode fazer com nylon, tá? A linha de nylon é até melhor para você fazer uma caminha. Mas não precisa, tá? Não precisa. Eu só vou fazer porque realmente, eu quero economizar um pouquinho mais dessa vez na linha. Se você não quiser fazer essa caminha, o que você pode fazer? Terminei de passar nos passadores da vara, vai colocar na guia aqui da carretilha, passou aqui na guia, e vai amarrar no carretel. Faz um nozinho cego ali, uma laçada, e você vai ter o carretelzinho só com a mesma linha, sem emenda, sem nada. Tá certo, pessoal? Agora é só manivelar tua carretilha. Lembrando sempre, deixa aqui o dedo de apoio sempre para mandar a linha esticada para dentro da carretilha. Então, ó, começa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pede para o amigo teu segurar a linha aí, ou coloca no negócio e deu. Antes de eu continuar, eu quero mostrar um negócio que é importante aí para vocês não se afobarem. Tá certo, pessoal? Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui, ó, tem uma rebarbinha. Tem como se fosse uma marcação. O limite da linha que você vai usar na tua carretilha é até aqui, ó. É o limitador da tua carretilha, onde você vai saber até onde colocar a linha, tá? Não ultrapassa essa marca aqui. Pode deixar até um pouquinho mais para baixo. Terminei o processo. Para mim já está bom aqui, ó. Pode ver que eu deixei bem para baixo do limitador. Porque eu conheço minha carretilha, eu sei que aqui já deve ter aproximadamente 70, 80 metros de linha. Não vou usar mais que isso. No meu caso, se você vai usar um pouco mais, joga a linha até no limitador aí, tá certo? Tá pronta a minha carretilha. Já está com a linha. Só pescar agora, pessoal. Aproveitando também, vou passar uma dica importante. A linha multifilamento, ela sempre vai carregar bastante umidade. Ela sempre vai absorver muita umidade. Então, o que eu recomendo? Se você quer que a tua linha também dure 2, 3, 5 anos aí, ela pode aguentar isso aí. Todo final de pescaria, você estica ela, deixa 1, 2 minutinhos e recolhe de volta. Ajuda a preservar a linha para não apodrecer. Perfeito, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho mais comprido. Desculpa aí se eu enrolei alguma coisa. Mas eu queria deixar um negócio bem explicativo, um negócio bem legal para vocês aprenderem. Principalmente para você que está começando agora no mundo da pesca. Essa aqui foi mais uma dica simples, mas eu espero que tenha te ajudado. Lembrando que tem aqui no meu Instagram, tem o link na bio também, a loja que eu compro as iscas. Está com bastante promoção, você pode acessar lá e aproveitar e fazer as suas compritias. Se precisarem de mais alguma dica, pode me mandar que eu vou responder, pode ter certeza. Um abraço, povo! Fica bem! A gente se fala! Tchau!